o salve salve galerinha do canal mundo dos games sejam bem-vindos a mais um vídeo galerinha e hoje vamos jogar aqui siren leite com miraculous leery bug galerinha bom então já deixa o likezão aí se inscreve se você é novo compartilha ativa o sininho para não perder nada galerinha opa vamos ver o que tem aqui pegar esse aqui para mexer eita tá lá embaixo mano que isso que isso que isso que isso corre 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 para onde corre corre para onde cara muito não para onde é que eu vou aqui que é isso o que eu faço como assim deitou é dia 2 eu fui para o banheiro mano não tinha como pegar de qualquer jeito tá e aí vídeo do livro de rose tem que ir para ler né não tem como pular não tem como fazer nada e olha vai subindo aqui ó já vai subindo aqui embora vazar para vazar tá falando para entrar o que como assim mano apareceu do nada galerinha hoje apareceu do nada do nada e aí e vocês viram aí né e aí vai dar um susto e a achar para abrir esse aqui ó e aí ó tá para ficar escondido aqui iiii bora ver se ela vai aparecer aqui nossa cadê? aparece não tem não quer aparecer a Siren Head tá beleza, bora vazar então ela tá aqui embora vai descer né eita que isso opa tem uma chave aqui muito rápido muito rápido muito rápido galerinha eita o que é? eita 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 o que é? eita 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 tem que baixar mais ai sim ai sim vou arrasar aqui tem que ser rápido olha já to com a chave ah não como é que ela apareceu ali roubar demais não sei como é que ela apareceu ali não ai galera nossa da muito medo galerinha vai treino foi bugado o que aconteceu que susto game over comecei de novo e não sei o que que faz aqui nesse parque vai 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 Day 1 Vamos ver se agora a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer Temos que entrar ali Pegar uma chave Isso é rápido Não tem chave mais aqui Que isso Não tem mais chave aqui Essa porta aqui abre, será? Abriu hein Eita bagaceira A gente tá seguro aqui dentro Aqui é pra dropar hein Agora pra que que serve isso? Oxi Mini ferro do nada aqui Como é que desce aqui hein? Nossa que doido Bora pegar isso aqui Mano que lugar sinistro Que a chama aqui agora hein Um porão Doido Cadê a Siren Head Aqui não vai Aqui não vai Aqui também não Acho que é aqui mesmo hein Por que 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 eu tô abaixado ainda? Pra que serve isso? Como é que abre aqui? Não abre É parece que não abre não hein galerinha Tem que botar por aqui mesmo Tem que botar por aqui mesmo Tem que botar por aqui mesmo Pra se ele abre Acho que não hein Não abre Bora vazar Vip Alguma coisa vip aqui Vip 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 Tem uma caixa aqui Pra que que serve? Ó tem uma caixa aqui galerinha Pra que que serve? Não tem como pegar ela não Não tem como Aqui não faz nada Galerinha então esse foi o episódio de hoje De Miraculous Siren Head Se você curtiu Deixa o likezão aí Se inscreve Compartilha É nóis Até a próxima Valeu Flui Tchau 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 Obrigado.